Nos primeiros meses da Guerra do Pacífico, os japoneses dominavam as batalhas aéreas. Contando com uma aeronave muito mais avançada, o A6M-0, e com pilotos muito experientes, os americanos dificilmente tinham chances de vencerem os seus oponentes. Mas essa situação começou a mudar no final de 1942, quando a maioria dos pilotos experientes do Japão já haviam morrido. E com o surgimento dos novos caças norte-americanos no ano seguinte, o jogo virou. Os Estados Unidos agora contavam com pilotos muito bem treinados e com uma aeronave muito mais avançada, enquanto o Japão ainda operava o já obsoleto Zero e contava agora em sua maioria com pilotos recrutas. No entanto, nas mãos de um piloto experiente e habilidoso, o Zero ainda era uma arma mortal. Um desses pilotos era Moto Kaneyoshi, ou em português para quem preferir, Kaneyoshi Moto. Em 1944, enquanto muitos pilotos japoneses tombavam para derrubar o único caça americano, Moto geralmente abatia alguns Hellkits com o seu Zero e sempre retornava para a base. Em 1945, já com o novo caça N1K2 Shidenkai, ele era praticamente imbatível, realizando facenhas incríveis como derrubar 4 bombardeiros B-29 e enfrentar sozinho uma dúzia de Hellkits, abatendo 4 deles e fazendo os restantes fugirem. Moto é descrito por Sakai Saburo, provavelmente o mais famoso ai japonês da guerra, como o Gênio dos Céus, e um dos pilotos mais habilidosos que já viu. Ele também o chamava de o piloto mais durão da marinha, tendo em vista a sua habilidade de sempre retornar vivo das missões mais difíceis. Ele também era conhecido pelos outros pilotos como o Miyamoto Musashi dos Céus, em referência ao samurai mais famoso do Japão. Ele também foi professor do Nishizawa Hiroyoshi, o maior arás japonês da guerra. Moto possui 35 vitórias aéreas, 28 delas confirmadas, com boa parte desse número sendo Hellkits. Moto foi um dos pilotos mais habilidosos da Segunda Guerra Mundial, e a sua história merece ser contada. Antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Moto Kaniyoshi Moto Kaniyoshi nasceu em uma humilde família de fazendeiros no dia 18 de agosto de 1916, no distrito de Aichi. Ele era o terceiro filho de sete irmãos. Os seus pais também trabalhavam na fabricação de leques, e ainda jovem, Moto foi enviado para trabalhar como aprendiz. As vendas não iam muito bem, e para escapar dessa vida, Moto decidiu ingressar na marinha. No ano de 1935, se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais de Kure, onde serviria no destroyer Huranami. No ano seguinte, Moto se inscreveu para se tornar um piloto de caça, e em julho, se graduou como aviador naval e foi designado para o Omura Kaigo Kokutai. Em 1937, quando a guerra sino-japonesa começou, Moto voaria com o 13º Kokutai, em outubro desse ano, e no dia 4 de dezembro, a bordo de um caça Mitsubishi A-5M, conseguiria sua primeira vitória aérea, abatendo um Polikarpov I-16 em um duelo. Dias depois, ele seria transferido para o 12º Kokutai, onde continuaria lutando na China. Em pouco tempo, conseguiria abater 5 aeronaves inimigas, tornando-se um WISE. Entre os seus colegas, ele era conhecido pelo seu bom senso de humor. Ele possuía apenas 1,60m de altura, e era descrito como um sujeito pequeno e alegre, alguém que todos gostavam. No ano seguinte, Moto retornaria para o continente, onde trabalharia como instrutor de pilotos novatos. Ele seria professor de Nishizawa Hiroyoshi, em Oita, este que seria o maior ará japonês da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1941, quando o Japão já estava se preparando para atacar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, Moto foi transferido para o 3º Kokutai, onde seria designado para a ilha de Formosa, já com o novíssimo caça A-6M-2. Dois meses depois, os japoneses, junto com o ataque a Pearl Harbor, atacaram as bases aéreas americanas nas Filipinas, missão que ficou a cargo das aeronaves em Formosa. Esta seria a primeira missão de Moto na Segunda Guerra Mundial, mas existem pouquíssimos relatos sobre os seus feitos nessa missão. Moto participaria também de diversas batalhas aéreas no Mar de Java, nas Ilhas Salomão e na Nova Guiné. Não existem muitos relatos sobre a sua participação nessas batalhas, mas ele não era tão ativo quanto os outros pilotos, e desempenhava muito a função de instrutor. Nesse tempo, ele se tornou amigo de Sakai, e era muito querido por seus colegas, principalmente por conta do seu senso de humor. Moto frequentemente contava piadas, e fazia todos rirem. Ele sempre agia alegremente, tentando animar a todos, sempre os tratando com intimidade. Em 1943, quando a situação começou a ficar difícil para os japoneses no Pacífico Sul, Moto retornaria para o Japão, onde continuaria servido como instrutor no regimento aéreo de Yobozuka. Ele executaria essa tarefa junto com seu amigo Sakai, este que tinha sido ferido gravemente nos céus de Guadalcanal no dia 7 de agosto, e agora estava cego de um olho e se recuperando dos ferimentos. Neste ano, Moto se casaria com uma moça chamada Kyoko. De acordo com ela, Moto era uma pessoa romântica, mas estava sempre muito ocupado. Eles tinham pouco tempo para se verem, e geralmente se comunicavam por correspondências. Ela estava esperando um bebê. A Guerra do Pacífico em 1943 já tinha mudado completamente. A maioria dos ases japoneses já tinham morrido, e agora contavam em sua maioria com pilotos inexperientes. E Moto, como instrutor, sabia disso. E para piorar a situação, os Estados Unidos agora contavam com aeronaves muito superiores ao zero, e a cada dia avançavam em direção a Tóquio. Em junho de 1944, os Estados Unidos invadiram a ilha de Saipan, e a guerra se aproximava cada vez mais do Japão. Os japoneses acreditavam que com a queda de Saipan, o próximo alvo seria Iwo Jima. Portanto, o regimento aéreo de Yokosuka recebeu ordens de partir para a ilha. Se ela caísse, todo o Japão correria grande perigo. Muto e Sakai eram instrutores desse regimento. Mas como a situação era crítica, eles também foram enviados para participarem das batalhas aéreas. Estes dois grandes ases da aviação voltariam à ativa. Eles chegaram a Iwo Jima no dia 20 de junho, trazendo 80 caças a zero para protegerem a ilha. Um número pequeno, mas era o que eles tinham naquele momento. A maioria dos pilotos eram inexperientes, mas a presença de Sakai e Muto os animava. Os japoneses ficaram de prontidão por três dias. Nesse tempo, a ilha não foi atacada nenhuma vez. Mas no dia 24, a calmaria se cessou. Às 5 e 20 da manhã, as sirenes começaram a tocar. E o radar avistou diversos grupos de aviões inimigos chegando, a menos de 60 milhas ao sul. Os 80 caças a zero rapidamente levantaram o voo. Os caças se dividiram em dois grupos. 40 deles ficariam acima da camada das nuvens, onde estava Muto. E o restante ficaria abaixo, onde estava Sakai. Quando os inimigos chegaram, eram caças F-6F Hellcat, muito superiores aos caças japoneses. Os americanos mergulharam contra o grupo que estava abaixo do nível das nuvens. E rapidamente abateram diversas aeronaves. O grupo que estava acima, se aproveitando da vantagem de altitude, mergulhou contra os Hellcats, pegando-os de surpresa. E iniciou-se uma sucessão de duelos aéreos nos céus de Iwo Jima. No fim da batalha, Muto foi a estrela do dia, abatendo quatro Hellcats. Todas elas foram confirmadas pelos outros pilotos. Ele incendiou dois caças americanos no mergulho, antes que tivessem tempo de escapar. No entanto, quarenta caças aeros foram destruídos, reduzindo o poder aéreo de Iwo Jima pela metade. No dia 3 de julho, as sirenes novamente tocaram. Um novo ataque se aproximava. As quarenta aeronaves restantes novamente decolaram em direção ao inimigo. Entre elas, Muto. Sakai estava com desenteria e não poderia voar. Muto e os outros caças rapidamente se tempuraram com o enxame de Hellcats, que distraíram os caças japoneses e os levaram para um duelo, dando aos bombardeiros TBF e Avenger caminho livre para bombardearem a ilha. Muto novamente foi a estrela do dia, abatendo três Hellcats e retornando em segurança. Mas das quarenta aeronaves, vinte delas foram destruídas, reduzindo cada vez mais o poder aéreo de Iwo Jima. No dia seguinte, a história se repetiria. As vinte aeronaves restantes decolaram para enfrentarem o inimigo. Mas onze delas foram destruídas. Muto novamente foi a estrela do dia. Sakai o chamava de o piloto mais durão da marinha, por conta de sua habilidade de abater os Hellcats com uma aeronave inferior e retornar em segurança para a base. Mas as suas ações não poderiam mudar a terrível situação que os japoneses enfrentavam. Dos oitenta caças aéreas que tinham sido enviados para reforçarem as defesas de Iwo Jima, restaram apenas nove. Se continuasse assim, eles não teriam mais nenhum caça. Estando na defensiva, eles não poderiam fazer mais nada. Então, os japoneses decidiram realizar o contra-ataque com as poucas aeronaves restantes. Mas esta não seria uma missão como as outras. Em apenas três missões, os japoneses perderam quase todos os seus caças em Iwo Jima. Na próxima missão, os restantes provavelmente seriam destruídos. E os ataques inimigos com certeza continuariam. Os japoneses precisavam agir. Era assim que pensavam. Então, desesperadamente optaram por realizar uma missão diferente do convencional. O comandante do regimento aéreo de Iwo Jima ordenou que seus pilotos executassem um ataque à esquadra americana. Mas a ordem foi a seguinte. Vocês devem mergulhar suas aeronaves contra os porta-aviões inimigos. Essas palavras chocaram todos os presentes. Ali, estavam dois dos mais habilidosos pilotos da marinha. Sakai e Muto. Usá-los em uma missão suicida seria uma grande perda para o Japão. As justificativas para esse ataque era que eles não poderiam mudar a situação da guerra permanecendo apenas na defensiva. E que precisavam agir. Mas assim que eles atacassem a fronte americana, os hawkets caíram como vespas em cima deles. Portanto, deveriam executar um ataque de colisão. Assim, o seu sacrifício valeria mais a pena do que em uma tentativa fracassada de retornar para a base. Se a morte deles significasse a destruição de um porta-aviões, teria valido a pena. O ataque de colisão foi decidido. E seria executado no dia 5 de julho. Além dos 9 caças disponíveis, havia também 8 torpedeiros B6N. O ataque seria realizado por essas 17 aeronaves. É importante lembrar que essa não era uma missão kamikaze, como algumas fontes definem. Já que as unidades de ataque especial ainda nem existiam. A missão kamikaze era executada por pilotos que faziam parte dessa unidade. Que nasceu nas Filipinas em outubro de 44. E ao lado deles, estavam as escoltas que tinham a missão de protegê-los até chegarem aos seus alvos. Para depois se tornarem para a base e relatarem o sucesso ou fracasso do ataque. Mas nessa missão, tanto os caças quanto os bombardeiros deveriam corrigir contra o alvo. E os pilotos que dela faziam parte não eram da unidade especial. De acordo com o próprio Sakai, ele disse que o piloto caolho como ele não era mais o patrimônio para o Japão. E que a sua habilidade havia caído muito após o seu ferimento. Mas Muto era um dos melhores pilotos que ele já conheceu. Era novo, experiente e habilidoso. Sakai o descreveu como sendo ao mesmo tempo Nishizawa, Otatoshio e Sasai Junichi. Todos reunidos em um só. Esses três pilotos que ele citou, faziam parte do seu esquadrão em Rabao. E eram considerados os melhores pilotos do Japão. E ele definiu Muto como sendo a junção dos três. Ele também o descreveu que era um piloto capaz de destruir uma dúzia de aeronaves inimigas. Ele não deveria fazer parte dessa missão suicida. Ele era a pessoa certa para defender o Japão dos B-29. Era um grande desperdício. Estas foram as palavras ditas por Sakai em sua biografia. Os pilotos foram ordenados a seguirem em direção ao seu objetivo. E deveriam evitar qualquer duelo contra o inimigo. As ordens eram claras. Eles deveriam partir para a morte. Seria um voo de 450 milhas até a frota inimiga. E não de 900. O clima era tenso. Mas um pouco antes de decolarem, Muto disse para seus colegas. Bem, já que vamos todos morrer mesmo, deveríamos olhar fixamente um para o outro. Quero ter certeza de recordar as caras feias de vocês mais tarde. Os pilotos caíram em risadas. Muto queria animá-los antes da missão final. As 17 aeronaves então partiram em direção à frota inimiga. Os nove caças estavam divididos em três grupos em V. Sakai liderava o segundo deles. E Muto, o terceiro. Enquanto os torpedeiros estavam logo abaixo e um pouco à frente deles. O tempo passava rápido. E as condições climáticas pioravam cada vez mais. Quando as aeronaves estavam a cerca de 50 milhas do alvo, apareceram nos céus dezenas de Hellcats, em muito maior número. Eles rapidamente mergulharam e começaram a atacá-los. Uma a uma, as aeronaves tombavam na água. Os dois alas de Muto foram derrubadas. E ele tentava de todas as formas fugir dos inimigos. Ele estava por conta própria. Os japoneses não podiam travar nenhum duelo contra o inimigo, conforme as ordens recebidas. Mas na medida em que avançavam, as aeronaves eram derrubadas. Já não havia mais o que fazer. Muto conseguiria habilmente fugir do enxame de Hellcats. Mas quando se deu conta, estava voando sozinho. O ataque não poderia mais ser executado. E ele não via outra alternativa a não ser retornar para a base. Quando ele pousou, já era noite. Ele rapidamente saiu de sua aeronave e se jogou no chão. Não havia palavras para definir o que ele havia sentido naquele momento. Pouco depois, Saka e seus dois alas também retornaram. E antes que o dia acabasse, um torpedeiro B6N também havia retornado. A missão suicida foi um fracasso total. Quando eles retornaram, não foram reprimidas. Na verdade, foram muito bem recebidos pelos seus colegas, que tentaram animá-los. O seu comandante sabia que os tinha enviado para uma missão suicida com praticamente nenhuma chance de sucesso. E também não os reprimiu. Depois de tantos ataques aéreos, Iwo Jima estava destruída. E não havia mais caças em boa quantidade para realizar a defesa da ilha. Mas para a surpresa dos japoneses e contrariando as suas expectativas, os americanos não desembarcaram em Iwo Jima. O próximo alvo deles seria as Filipinas. Sem mais nada para fazer ali, Muto e Saka retornaram para o continente, onde voltariam a assumir a função de instrutores de pilotos novatos. As batalhas aéreas já tinham chegado ao Japão, e eles precisariam defender a sua pátria. Em dezembro de 1944, Muto assumiria a função de defesa aérea contra os B-29, já no novo caça N1K-2 Shinden. Ele também desempenharia a função de pilotos de testes dessa aeronave, e também continuava como instrutor de novos pilotos. Ele conseguiria a incrível façanha de derrubar quatro bombardeiros B-29, muito difíceis de abater. Nesse mesmo mês, foi formada a mais poderosa unidade de caça de todo o Império do Japão, que continha as mais modernas aeronaves e os melhores pilotos. O 343º Kokutai. Esse grupo era equipado em sua maioria com os novíssimos caças Shidenkai, que era totalmente o oposto do zero. Era blindado, veloz, tinha uma ótima velocidade de mergulho, e contava com quatro poderosos canhões de 20 milímetros. O grupo era comandado pelo capitão Genta Minoru, um dos arquitetos do ataque a Pearl Harbor, e um homem experiente e muito habilidoso no comando. O Japão agora tinha à disposição um esquadrão que contava com os melhores pilotos, as melhores aeronaves e um comandante muito qualificado. No entanto, era apenas um esquadrão, incapaz de dar ao Japão uma chance na guerra. Mas eles fariam seus inimigos pagarem muito caro por cada centímetro que avançavam em direção a Tóquio. Muto ainda defendia os céus do Japão, mas no dia 17 de fevereiro, ele faria a maior façanha da sua vida. Ao meio-dia, próximo à base aérea de Atsugi, ele estava voando sozinho em uma aeronave de teste, um Shidenkai com a barriga pintada de laranja, mas estava carregado. Ele tinha voado até Tóquio a fim de encontrar caças inimigos, mas eles não apareceram, e depois de um tempo, decidiu retornar para a base. Mas quando estava voltando, surgiram dos céus 12 caças Hellcats, que mergulharam contra o seu avião. Quando os inimigos se aproximaram, ele rapidamente torceu em ângulo agudo e investiu contra os Hellcats, que ficaram confusos com a manobra. Se aproveitando disso, Muto disparou seus canhões de 20 milímetros e abateu um deles. Esses pilotos americanos, apesar de muito bem treinados, eram inexperientes, e ficaram confusos com as manobras de Muto, que continuava atacando os Hellcats, conseguindo abater mais 3 deles. Os pilotos restantes então decidiram abandonar a batalha e fugiram. Muto pousou com uma aeronave crivada de balas. Depois dessa incrível atuação, ele ficaria conhecido como o Miyamoto Musashi dos Céus, em referência ao samurai mais famoso do Japão, mas em vez de uma espada, usava um caça. Esse duelo foi visto pelos pilotos que observavam da base aérea, e é muito bem documentado no livro Zero, Chukumi Yamasatake, como também na própria biografia de Sakai, embora ele descreva que Muto estava em um zero. O evento também foi contado pelo próprio Genda. Apesar de muito bem documentado, existem algumas divergências quanto a esse fato. Algumas fontes ocidentais alegam que ele tenha abatido apenas dois Hellcats, e que ele não estava sozinho, com os seus colegas abatidos os outros dois estates, mas que eles foram ignorados, e que Muto acabaria por receber todo o crédito. Mas não encontrei fontes não ocidentais que defendem essa perspectiva. Em abril de 1945, um terrível desastre embalou o 343º Kokutai. O maior a japonês ainda vivo, Sugita Shoichi, seria morto. Ele fazia parte do 31º Esquadrão, e voava ao lado de Kano Naoshi, o comandante do esquadrão. Estes eram dois pilotos excelentes, e a perda de Sugita só poderia ser substituída por alguém do mesmo calibre. Este piloto seria o Sakai. Entretanto, Muto insistiu em pegar o seu lugar, e depois de muitas discussões, ele acabou conseguindo. Ele disse a Genda que jamais deixaria Kano morrer, e que o protegeria com a sua vida. No dia 24 de julho, 24 aeronaves do 31º Esquadrão decolaram em direção ao canal de Bungo, para atacar o grupo de aeronaves inimigas que bombardeariam Kure. Entre elas, Muto e Kano. Mais apenas 21 chegaram ao local. Os norte-americanos estavam em muito maior número, com uma vantagem de 10 para 1. Em grande desvantagem numérica, Muto lutou para atacar um grupo maior de caças, mas ele seria abatido. Já quando com os relatos de seus colegas, um caça americano o pegou por trás. Já a biografia de Sakai, descreve que ele estava em um zero, e quando foi abater o bombardeiro B-24, um P-51D disparou uma rajada de longe e o acertou. Essa informação provavelmente está equivocada, já que as aeronaves que participaram do ataque nesse dia eram a Hellkits do VF-49 da Task Force 38. Muto não retornou da missão, junto com outros 5 pilotos. Este foi o fim de um dos mais habilidosos pilotos japoneses da guerra. Ele teve um total de 35 vitórias aéreas, com 28 delas confirmadas. Ele nunca competia pelo número de vitórias aéreas, e sempre trabalhava arduamente para garantir o sucesso das operações de sua unidade. Em 1978, um caça Shidenkai foi encontrado no canal de Bongo com pouquíssimos danos. Entretanto, não há confirmação de que ela tenha sido a aeronave de Muto. O Shidenkai foi restaurado e se encontra hoje em exposição no Japão, onde homenageia todos os 6 pilotos que tombaram nesse dia. Gostaram desse vídeo? Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.